Devir, texto da equipe de redação do Capo. O próximo segundo é o futuro em tua vida, seja ela espiritual ou física, esteja numa cama, numa bicicleta, num automóvel, num avião, ou na metáfora perfeita, abrindo uma porta pela primeira vez. O tempo que chega é sempre o que vem depois com suas surpresas. Em todos os momentos, mesmo que esteja novamente frente a uma porta, a mesma porta de todos os dias, abri-la é o futuro chegando em sua vida. A abri-la sempre revelará o que ela protege. Se há plantas em casa, ainda que milímetros estarão diferentes. Mas, animais de estimação estarão te esperando, ou não, fazendo bagunças, com mais ou menos furor, ou não mais. O momento de abrir a janela e ver as formações de nuvens, os raios do sol, as árvores, o movimento da rua. Quem não espera ver ao abrir a janela, digamos, todos os dias, às seis e trinta, e não fica procurando aquele vizinho que, como um relógio, passa pela rua exatamente naqueles minutos, e um dia não passa mais. Estar preparado para o futuro pode gerar um certo temor apenas porque não o controlamos, e nem sempre lembramos que estamos, hoje, plantando o dia de amanhã, de forma que poderemos antever alguns aspectos, mas sem nem o controle deles. O devir é um conceito do que virá, do efeito do tempo sobre as coisas, as pessoas, sobre nós. Vamos imaginar o devir das coisas e o nosso sem medos? O que é o nosso sem medos? Se você gostou desse trabalho, inscreva-se, curta, comente e compartilhe em suas redes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho